Olá minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou atualizar vocês das últimas informações do mundo do forró. Esse vídeo está recheado de informações riquíssimas que com certeza você vai ficar sabendo de tudo. A primeira informação que eu vou mostrar aqui pra vocês é que o Wesley Safadão se aproximou de João Gomes e vem a entender o intuito dessa aproximação. Daí eu vou mostrar pra vocês que o mesmo João Gomes beijou Mara Pavanelli no palco, ele ficou muito tímido e que a cantora Brisa está comprou seu primeiro carro. Vem entender este vídeo. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é que o cantor João Gomes, ou seja, Safadão se aproximou de João Gomes, onde o site do Diário do Nordeste fez uma reportagem e eu vou ler um pouco aqui pra vocês, pra vocês verem qual é o intuito de Wesley Safadão se aproximar de João. Vejam aqui, é que o Diário do Nordeste fala o seguinte, Wesley Safadão se aproxima de João Gomes com a União na Garota VIP em São Paulo. Recentemente, Pernambucano esteve nos estúdios do cantor cearense em Fortaleza. O cantor João Gomes conquista novos espaços no mercado do forró diariamente. O forrozeiro já realiza eventos em cidades liberadas com protocolos sanitários. A novidade da carreira do Pernambucano é a participação no evento Garota VIP em São Paulo. Ele foi anunciado como uma das atrações da festa marcada para dezembro deste ano. Em outras décadas, a acessão de João Gomes seria algo se temer no mercado do forró. Em 2021, o cenário é outro. Um convite para participar de um evento nacional como Garota VIP mostra o interesse de Wesley Safadão em agregar o cantor pernambucano no mercado de eventos. E é claro, o pernambucano deve atrair uma boa movimentação na bilheteria e no site de venda de ingresso. O mesmo aconteceu com a relação de Xande Avião e João Gomes. Neste mês, os cantores mostraram o estreitamento de laços com a divulgação do evento Vixe Forró e Piseiro. O pernambucano irá percorrer 14 capitais em parceria de comandante do aviões e outros amigos do forró. Recentemente, João Gomes esteve em estúdio Wesley Safadão em Fortaleza. O forrozeiro foi convidado pela banda de mão com mel para gravar uma música de um novo produto da banda de forró. A entrada de João Gomes no mercado do forró é algo ser estudado profundamente. Ele surgiu nas plataformas de músicas de forma agressiva, sem mesmo nunca ter realizado um grande evento presencial. Uma única live em junho deste ano, a estreia do pernambucano de forma profissional. Ele abriu a porteira para o Brasil. Pois é, rapaziada, como vocês viram, foi isso aqui que o site diário do Nordeste acabou ressaltando que João Gomes foi convidado para se apresentar no evento Garota VIP de Wesley Safadão em São Paulo. Eles ainda destacaram que João Gomes vai participar aí do novo projeto da banda de mão com mel, que eu acho que vocês já estão sabendo, mas é bom aí, né, ver João Gomes aparecendo para o cenário nacional. Isso é sombrando de dúvidas também. As pessoas, a gente fala, ah, mas o Wesley Safadão, chama na verdade o Wesley Safadão vai ser bem beneficiado aí com essa chamada de João Gomes para o seu evento. Mas enfim, o que vocês acham aí dessa parceria de João Gomes com o Wesley Safadão, participando de eventos e participando também aí do DVD da banda Limão com Mel. E a outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é que João Gomes, nesse último fim de semana, está circulando o vídeo dele onde ele dá um selinho em Marapavanelli, cara. Esse vídeo é muito interessante, João Gomes ficou bastante tímido, vejam. Dá um selinho em todo mundo que vai me dar um ganho. Morreu? Vamos morrer. Pois é, rapaziada. Será que João Gomes virou aí o novo Túlio milionário do forró? Muito engraçado, o João Gomes, ele é muito tímido, dá para ver que ele ficou assim, tipo, ô, o que é que está acontecendo? Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acharam aí desse beijo de João Gomes? A outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é envolvendo Brisa Star, ela que as pessoas intitularam como a fadinha do forró, a fada do forró. Ela acabou comprando o seu primeiro carro e ela compartilhou esse momento muito interessante de sua vida lá nos seus stories no Instagram. Vejam. E tá sucesso. Vem para a barriga. Vem para a barriga. E para os minutos decidir. E para os minutos decidir. eu vou tentar a mãe que a carteira eu vou comprar agradeço a todos os inscritos do instagram né, também, todo mundo que ajuda isso aqui é graças a você, gente é quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal, continua se inscrevendo, todo mundo que vocês conhece manda o meu canal pra se inscrever pra me ajudar, gente, olha isso aqui onde que eu já imaginei comprando um carro, agora só pode fazer a carteira né gente, sabe o que tá chegando? no meu carro ele botou aquele aqui meu carro tá voltado gente, quero agradecer a cada um de vocês é enorme pois é, rapaziada, sem sombras de dúvidas, Brisa Estafa foi uma das cantoras que foi bastante beneficiada nessa pandemia ela que estourou aí duas músicas, se joga no passinho ao lado de Tiago e Jonathan e a música Cena de Amor com Zé Vaqueiro, então aí só no uma foi duas, não foi três músicas agora não tô me lembrando muito bem as três músicas que Brisa estourou mas enfim o que nós sabemos é que nos streams eles pagam muito bem e Brisa está merecendo demais e todo o sucesso do mundo aí pra ela pois é, gente, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo eu agradeço demais vocês assistirem até aqui eu espero vocês a qualquer momento um abraço e é nóis e aí o que você achou